Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti Que conceda tua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti Que conceda tua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que as bênçãos se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe por detrás Por diante Em teu lado e em ti É contigo, é contigo E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso Em teu riso Em teu choro É contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo Amém Amém, amém Aleluia, você pode aplaudir bem forte a Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. O Senhor Jesus é o Deus da família, amém? Eu queria convidar a família aqui, desse príncipe que está sendo apresentado. Pode subir aqui comigo, vem cá toda a família, os amigos que vieram participar desse momento. Podem vir aqui atrás de mim, faz uma fileirinha aqui. Pedir para as meninas ajudarem e se organizarem aqui. Queridos, eu queria compartilhar um texto com toda a igreja e com a família linda que vai aqui participar desse momento comigo. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 7 em diante. Que fala sobre esse entendimento que nós temos de apresentar os nossos filhos ao Senhor. Amém? Olha só que família linda. Deixa eu ficar aqui no cantinho para não ficar de costas para ninguém. Acho que aqui está pegando todo mundo, né? Deuteronômio capítulo 6, eu queria compartilhar esse texto com a família aqui, os amigos aqui presentes, com toda a igreja também. Olha o que diz esse texto. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E também atarás por sinal da tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto de Deuteronômio está falando sobre ensinarmos os nossos filhos os princípios do Senhor. Não sei se vocês sabem, mas eu queria compartilhar isso não só com a família, mas com toda a igreja. A Bíblia, ela é o manual de vida por ser humano. E a Bíblia não tem a ver com religiosidade. A Bíblia não é um livro de uma religião. A Bíblia é um manual de vida. Existem princípios que só a Bíblia tem para levar um ser humano a viver a plenitude e a felicidade. Vou te dar um exemplo. A Bíblia é o único lugar que nos ensina sobre fidelidade. Sobre a fidelidade no cônjuge. A Bíblia é o único lugar que nos ensina a nós levarmos os nossos filhos para o altar. Para que eles possam ser um instrumento nas mãos de Deus. O Salmo 127, versículo 6, vai dizer que os nossos filhos são herança do Senhor. Nós sempre compartilhamos aqui na igreja que tudo que Deus tem para compartilhar conosco. Tudo aquilo que Deus tem para nos dar. É muito mais valioso do que aquilo que nós podemos adquirir com as nossas próprias mãos. Nós usamos sempre o exemplo do dinheiro. O dinheiro é muito importante na vida de tantas pessoas. Mas no reino de Deus é a pior moeda. Porque tudo que de verdade tem valor, dinheiro não compra. E nós estamos aqui diante de uma apresentação de bebê, de uma apresentação de crianças, bebês. E nós sempre temos esse entendimento como igreja. Que os nossos filhos são a herança que Deus nos deu. Dinheiro não paga a herança que Ele colocou nas nossas mãos. Hoje pequenos aqui diante dos olhos dos pais, dos amigos. Daqui a pouco crescendo e se tornando uma resposta para essa geração. Se tornando aquilo que Deus desejou para a vida de cada um deles. E nós cremos nisso como igreja. E é por isso que nós apresentamos os nossos filhos no altar. Eu queria compartilhar aqui com a família as bênçãos que uma criança apresentada no altar recebe. São sete, pelo menos. Destino proféticos e pais espirituais. Isso aqui fala de os nossos filhos sempre serem conduzidos por uma voz. Que vai direcioná-los a um bom lugar. Que vai dar para eles destino. Que vai dar para eles um futuro brilhante. A voz de Deus é a voz que guia as nossas vidas. Só que Deus usa pessoas. Deus usa seres humanos para guiar a nossa vida. Então, para a vida desses dois príncipes não vai faltar a voz profética. Não vai faltar a voz de instrução. Você crê nisso no nome de Jesus? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus quando foi apresentado, chegou até ele bênçãos de longe. Três bênçãos alcançaram Jesus. O menino Jesus quando ele nasceu. Ouro, mirra e incenso. Ouro está falando de riqueza. Tudo que a família precisava para pagar as despesas. Mirra está falando do que eles precisavam ali para poder fazer o parto. Cuidar, naquela época a mirra era usada como um material de uso para o parto, para cicatrização. Para que a criança pudesse nascer saudável e a mãe também pudesse ser cuidada. E incenso fala de adoração. Ou seja, tudo que Jesus precisava com a sua família. Recursos para se manter. Coisas para cuidar da saúde física. Mas também incenso para nunca cessar a adoração no meio da família. E a Bíblia também fala sobre os nossos filhos vencerem a grande adversidade que a gente tem na sociedade. Que é não se desviar na adolescência e não ceder as tentações do adversário. Hoje, o inimigo das nossas almas tem um papel muito importante na destruição da família. Na destruição do lar. E nós que somos pais, estamos aqui, já tivemos uma vida. Já vivemos uma vida. Muitos estão no meio da vida. Outros já estão partindo para o final da sua vida. Mas os nossos filhos estão no começo da vida. E é bem verdade que existe um futuro todo pela frente. Existe uma vida toda pela frente. Então o adversário das nossas almas, ele quer impedir os nossos filhos de exercerem esse futuro. De viverem essa vida. Mas a palavra do Senhor diz que uma criança apresentada no altar. Tem uma semente plantada no seu coração. E essa semente se transforma em uma árvore. Essa semente plantada não morre. Porque a palavra de Deus é poderosa. E nada e ninguém pode matar a palavra de Deus dentro de nós. Você pode levantar as suas mãos e declarar. Eu creio nisso. Queridos, a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta sem antes causar o efeito pelo qual ela foi liberada. E hoje como igreja, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que não só essas crianças, mas essa família aqui também está nas mãos do Senhor. E o fato deles estarem aqui hoje está marcando um novo ciclo nessa família. Está marcando um novo ciclo na história deles. Você crê nisso? Os nossos filhos, irmãos, eles têm um papel extraordinário na nossa vida. Eu acredito muito nessa geração. Existem pais que nunca pisaram numa igreja, mas por causa dos filhos pisam. Existem avós que nunca pisaram numa igreja, mas por causa dos filhos, dos netos pisam. O que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver com o ministério dos nossos filhos. Os nossos filhos vão ser muito mais excelentes do que nós. Eu quero declarar não só sobre essas crianças que estão aqui, mas sobre os filhos das famílias que fazem parte dessa igreja. Os seus filhos serão mais excelentes do que você. Os seus filhos irão muito mais longe do que você. Os seus filhos serão eficientes em tudo aquilo que eles vão realizar. Para a glória do nome de Jesus. Se você crê nisso, por favor, levante a sua mão. E junto conosco nessa noite declare. Eu creio nessa palavra. Você crê que a palavra de Deus não volta vazia? Então, tudo isso que foi declarado vai se transformar numa verdade no nome de Jesus. Um precursor é sobre alguém que abre o caminho. Hoje, Deus está usando a minha vida aqui para ser alguém que está liberando palavras para a vida desses príncipes. Deus usou amigos aqui para serem precursores na vida dessa família. Sabe por quê? Deus sempre vai usar alguém para abrir o caminho para pessoas que Deus tem um propósito. E eu sei que Deus tem um propósito para essa família. E nunca vai faltar a palavra de instrução para vocês. Nunca vai faltar na vida de vocês alguém que abra o caminho. E para a vida desses príncipes também. Nunca vai faltar a palavra de instrução no nome de Jesus. A sétima bênção, eu acredito que é a mais importante. Que é termos um relacionamento com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, tudo muda. E a promessa do Espírito Santo é para todos. Jesus, no Antigo Testamento, habitava a sua presença em lugares e em coisas. Jesus visitava lugares. Ele habitava em coisas. Ele habitava dentro de uma arca. Só que Jesus veio para estabelecer um novo tempo. Que tempo? O tempo onde a presença de Deus não habita mais uma arca. Não habita mais um lugar. Mas habita pessoas. E dentro de cada um de nós, existe um lugar para a presença do Espírito Santo. Se nós dermos lugar para Ele. Ele mora dentro de nós. E sobre as crianças também existe essa declaração de Deus. Eles serão cheios do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Eu queria que toda a igreja se colocasse sobre os seus pés. Se você pudesse colocar de pé comigo. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar esses dois príncipes ao Senhor. A vida do Miguel e a vida do Arthur. Só para compartilhar com vocês. Miguel é um nome que vem da origem do hebraico. O que significa como Deus. Alguém semelhante a Ele. Parecido com Ele. Como Ele. No nome de Jesus o Miguel. Vai ser alguém parecido com Jesus. Amém Miguel? É isso aí. E o Arthur. O nome Arthur. É um nome que tem a sua raiz. Subdividida na raiz celta. E na raiz inglesa. O que significa pedra ou um grande urso. Ou seja. Grande como um urso. Ou firme como uma pedra. E nós cremos que o Arthur vai ser firme. Assim como uma pedra. Ele vai ser alguém. Que vai viver. Para engrandecer o nome do Senhor. E vai haver firmeza nas suas decisões. Vai haver firmeza em tudo aquilo que ele vai construir. Nós cremos nisso. No nome de Jesus. E eu queria que você. Erguesse as suas mãos para cá. Me ajuda aqui. Traz aqui esses dois príncipes. Vem cá meu amigo. Vem cá. Você já é meu amigo. Já vem aqui me abraçar. Estende as suas mãos para cá. No nome de Jesus. Pai. Aqui estão esses dois príncipes. Ó Deus. Que nós apresentamos ao Senhor agora. Pai. Nós abençoamos. Ó Deus. O caminho deles. Ó Deus. Abençoamos as mãos. E os pés. E declaramos. Ó Deus. Um destino abençoado para os teus filhos. Ó Deus. Eles vão crescer. E vão viver para a glória do Senhor. Ó Pai. Senhor. Eu aqui junto com as pastoras. Coloco a vida desses dois príncipes. Nas suas mãos. Ó Pai. E declaro sobre eles. O favor do Senhor. A bênção do Senhor. Pai. Nós declaramos. Ó Deus. Que eles vão viver para a glória do Seu nome. Jesus. Eles vão. Ó Deus. Crescer. Se desenvolver. E trazer orgulho para a família. E vão ser. Ó Deus. Uma resposta nessa terra. Senhor. Eu sei que tudo já está preparado para a vida deles. Profissão. O Senhor já preparou. Ó Deus. Tudo o que eles precisam. Todo o recurso necessário para que eles possam viver. Se desenvolver. Nós queremos que o Senhor já preparou. Pai. Dá livramento. Dá saúde. Guarda eles. Ó Deus. Na entrada e na saída. Como igreja. Nós abençoamos a vida dessas crianças. Ó Deus. E abençoamos também ó Deus. A vida dos pais. A vida dos amigos aqui presentes. Ó Deus. Nós estendemos essa bênção. Sobre toda a família. Hoje e sempre para a glória do teu nome Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir a Jesus. Vou voltar aqui para a gente fazer uma foto bem legal. Certificado de apresentação. E a Bíblia. A gente acredita como igreja que a Bíblia é a bússola para a nossa vida. E por isso nós presenteamos sempre as crianças como a Bíblia. Cadê o nosso fotógrafo? Está lá atrás. Lá atrás. Baixo da TV. Vou fazer uma pose bem bonita aqui para eternizar esse momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.